Salve meu povo! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Viveiro Cariri. Galera, seguinte, hoje eu vou falar sobre essa planta aqui top demais que é o alecrim. Olha só como que tá bonito esse pezão nosso aqui formado no vaso. Eu vou explicar pra vocês como é que é o cultivo do alecrim. Como que eu cultivo ele aqui, como que eu cuido dele aqui. Quais são as coisas que eu costumo fazer pra ter esse trem cheiroso demais da conta. Então como que nós cultivamos o alecrim aqui? Olha só pessoal, vou mostrar mais de perto pra vocês. Olha que bitelo que tá esses pezão aqui. O negócio tá bonito demais, olha aqui. Tem esses que a gente produz aqui também, ó. Em potes de 5 litros. Olha a característica dele, olha como é que tá já. Nossa senhora, tá pesado. E aqui em potes menores, ó. Pote de 2 litros e 800. Olha só. Que chique que tá isso aqui. Então pessoal, como que a gente produz aqui? Nossa, coceira. Então quais são os cuidados que a gente tem com essa planta aqui no viveiro? Já logo de cara, pessoal, já vou falando pra vocês. Vocês tem que ter um ambiente aí que pegue pelo menos 4 horas diárias de sol direto nessa planta. Se você tiver um local aí que tem incidência solar de 4 horas, já é um local bom pra deixar essa planta pro cultivo. E em questão do solo? Como que é o solo pra essa planta aqui, ó. Questão do substrato. Chega bem quertinho. Questão do substrato, pessoal. Como que é que a gente usa, o que a gente usa pra cultivar essa planta? Essas plantas medicinais, elas se desenvolvem melhor em um solo com uma boa drenagem. Assim como a maioria das outras plantas, porém solo bem fértil pro desenvolvimento dela. Então o que a gente usa aqui? Pessoal, são vários os tipos de componentes que você pode usar no preparo de um substrato. A gente usa aqui a terra comum, terra vermelha comum, com esterco de gado ou o húmus de minhoca. Em questão de já fazer uma adubação de plantio, o húmus de minhoca. E só. Às vezes a gente coloca areia também pra dar uma drenagem melhor. Então são três componentes que você pode fazer aí basicamente. Terra comum, esterco de gado e areia grossa. E você pode fazer nas seguintes proporções em questão do preparo de substrato. Às vezes algumas pessoas ainda tem dúvida de qual a quantia de cada item usar. Então você pode estar usando, por exemplo, a cada duas medidas de terra comum. Você vai usar uma medida de húmus ou o esterco de gado. E uma medida de areia grossa pra preparar esse substrato aí. Em questão de fertilização, em questão dos adubos aí. Existem várias opções. Tem o esterco de gado, esterco de galinha, farinha de osso, adubo, húmus de minhoca, como eu falei aqui. Então são várias opções. Os NPKs também você pode estar utilizando. Porém, aqui a gente, como a gente faz só... A questão é a seguinte. Se você puder optar por adubos orgânicos, é melhor pro desenvolvimento da planta. Então, é lógico que os adubos orgânicos... Eu vou entrar depois nisso aí, mas tem as suas prós e contras, né? Os adubos químicos. Porém, o que a gente utiliza aqui são os orgânicos. Então é o esterco de gado na hora do plantio. E depois você pode vir com outro adubo de cobertura. Depois de um tempo, fazer fertilização com farinha de osso. Ou com o húmus de novo, novamente. Se você usou o esterco de gado, depois eu venho com o húmus. Se eu usei o húmus no plantio, depois eu venho com o esterco de gado. Então a gente vai dando essa revezada nos adubos também. E aí, pessoal, em questão das regras. É lógico que isso vai mudar um pouquinho, dependendo da sua região. Aqui, como é muito quente, o que a gente faz? Irrigação todos os dias. Todos os dias a gente rega as plantas aqui. Os alecrins. A gente não deixa faltar água. Se você deixar faltar... O alecrim é uma planta complicada no quesito da irrigação. Pelo seguinte. Se você deixar faltar água, ele vai secar. Vai começar a secar. Uma vez eu quase perdi um alecrim desse jeito. Ele começa a secar de baixo pra cima. E é difícil você recuperar essa planta. E se você encharcar demais também. Toda planta não gosta do solo muito encharcado. Aquela coisa que persiste por muito tempo. Só que aqui as regras são todos os dias. É muito calor. O substrato seca rapidamente. Até por questão de estar em vaso. Como as plantas estão em vaso. Esse substrato tende a secar mais rapidamente. Então, questão de regras. Irrigação todos os dias. Não deixa faltar pra essa planta não secar. Beleza galera. Do basicão é isso. Em questão de produção de mudas. Eu vou falar no próximo vídeo. Por quê? Ele se dá por estaquia. A gente consegue reproduzir o alecrim por estacas. Mas é bem difícil. O pessoal sempre pergunta como que faz pra enraizar a estaca. Porque é bem difícil. Realmente é bem difícil. Eu perco muitas estacas aqui também. Mas eu vou mostrar no próximo vídeo como que a gente faz aqui. Como que a gente seleciona essas estacas. Pra poder dar certo. E você pode também fazer tanto direto na terra como na água. Então eu vou tentar mostrar os dois jeitos aqui pra vocês. E é isso pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quiser se inscrever no canal fica à vontade. Se você tiver alguma dúvida. Pode perguntar, comentar nos comentários aí embaixo. Acessar as nossas outras redes sociais também. Que a gente sempre tira dúvidas por lá. Nosso Instagram. Tá aqui embaixo. Vou colocar aqui. Nosso Instagram. Nosso Facebook. Então pode ficar à vontade. Mande as suas dúvidas aí. Se você tiver alguma sugestão também pode comentar aqui embaixo. Eu espero que vocês tenham gostado então. Um abraço pra todo mundo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Fui.